Eu acho que o grupo te impulsiona a tu atingir a meta que tu quer atingir. Tu sozinho, tu não consegue ver todos os ângulos que tu pode enxergar. E o grupo, ele pode ver diversos ângulos e te levar até o objetivo que tu quer atingir. O evento foi muito bacana, porque eu ouvi diversos profissionais que eu já conhecia, mas que eu pude ver visões diferentes das que eu conhecia.